Olá, a aulinha de hoje vai ser apontador também, tá? Não é das princesas, é um modelo que eu fiz de sainha, o apontadorzinho fica embaixo e esse não tem necessidade de retirar a lâmina, tá? Já pode montar com a lâminazinha e fica assim, uma gracinha. O único detalhe é que você não tem muita opção no cabelinho, pra ela não pesar muito, tá? A moreninha, já tá com verniz, né? Porque criança já viu, se não seja muito. Então, essas duas bonitinhas. Agora a gente vai montar uma da Minnie, também, com esse mesmo apontador em pézinho, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu reservar elas aqui. Seria esse modelo aqui, ó. Eu cheguei até a tirar a lâmina, mas não tem necessidade de tirar, não, tá? Pode fazer com a lâmina. Então, vou mostrar pra vocês como é que monta essa. Em cima, nós vamos passar a cola de silicone no lateral, né? Pra prender a saída. Eu já dei uma lixadinha em cima. Então, a gente vai usar cola e um pouquinho de tec-bond, tá? Também já franzi um tecidozinho de bolinha, né? E agora nós vamos acomodar. Vou colocar pra trás. Mas não interfere, não. Frente, atrás. Vamos acomodar. Contrar a linha. Ai, sacope na garra, vou nervoso. Vamos ajeitar. Açaí, né, tá? Puxando. Puxando a brunhazinha. Puxando. E ajeitar. Direitando bem o franzidinho dela. Pra não ficar desigual. Deixando sempre um pouquinho pra cima do tecido, tá? Agora aqui a gente vai ajeitar. Vai igual a água. Aqui pra unir também. Eu passo mais um pouquinho de silicone, tá? A emenda do tecido. Essa é a hora de ajeitar, tá, gente? Depois que secar não adianta, não. Não solta com facilidade. Pode ficar despreocupado, tá? Porque a ponta do tecido tá pegando em cima, onde vai levar a massa e foi bichado em cima. Então, colocamos a massa e foi bichado. Então, colocamos a massa e foi bichado. Então, colocamos a massa e foi bichado. Vamos ajeitar agora. Se tiver alguma imperfeição de corte, a gente vai tirar agora, ó. Tinha um lajinho maior que o outro. A gente vai cortar toda... Pra igualar. Na hora que eu cortei, eu cortei meio tortinho. Minha tesoura tá ceguinha. A gente usa tanto, né? Não aguento. Olha aí, ó. Poderia ter sido feito com massa também, tá? Mas eu tive essa ideia de fazer com tecido. Pra ficar mais levinha. Então, a princípio assim. Agora nós vamos colocar o corquinho. Deixa eu medir aqui. Sova bem a massa. E vamos medir 6 gramas. 6 gramas. Com 6 gramas por fim, tá? Também em formato de coxinha. Nós vamos usar agora a tecbones, tá? Lembrando que em cima foi deixado, tá? Lembrando que em cima foi deixado, tá? E vamos encaixar. Bem encaixadinha. Ficando assim. Vamos espetar um palitinho também. Chimando a rua. Agora... Ficando assim. E vamos encaixar. Retinha, tá? E vamos puxar aquele micro pescocinho, só para dar uma sustentação melhor na cabecinha, tá? Vamos cortar esse excesso também, de palito. Com a massa branca. Nós vamos fazer o acabamento, tá? A gente faz com o corpinho e depois a gente faz a cabecinha. Eu tenho uma cabecinha pronta. Fiz recente, recente, recente. Tá bem molinha também. Mas eu vou fazer uma com vocês também. Vai abrir um rolinho. Vamos dar uma leve chocada. Bem leve mesmo. Vamos passar cola. Vamos. Vamos acomodar nela. Isso aqui vai dar o acabamento da... Dela, tá? Vamos cortar. Vamos alisar. Vamos fazer nada. Deixa eu cortar. Vamos ficar torto, isso não fica feio. Então assim, agora nós vamos fazer um lacinho, deixa eu ver se eu tenho um lacinho aqui, tá? Justo que tá pra ela. Lacinho a gente não fica sem, né gente, na nossa frente. Temos que ter de todos os tamanhos. Vamos fazer um lacinho branco. Vamos fazer esse laço. Primeira vez que eu vou usar. Vamos desenformar ele. Ajeitar. Ajeitar. Passar cola. Nós escolhemos essa parte aqui pra traseira, né? Então a gente vai colar aqui. Ó. Vamos pra frente agora. Pra cabecinha, eu uso a bolinha do de cima, que já tem aqui separadinha. Então nessa eu já até lixei, tá? Se não tá com cola, se não tá com cola. Uma massinha preta, sem medida. É só pra encapar, tá? Como eu falei, eu não uso cola, tá? Mas tem lixado muito ultimamente bola. As bolas tem vindo, todas elas com muita marca. Não será tudo UFF. E agora ele tá bem. A gente não sabia essa, gente. Vamos fazer um furinho, eu gosto sempre de marcar em primeiro, vamos fazer o furinho, passa cola, gente, esse apontador fica tão bonitinho, tão levinho. Mas eu vou fazer do outro de massinha também, pra vocês, tá? Eu tô fazendo esse, que foi uma ideia que eu tive, tá? Essa ideia eu não tirei de artesã nenhuma, a gente copia tudo, né? Deixa eu trocar esse palito, gente. Viu como dá uma falha? Esse palito tá quebrando. Deixa eu ver. Deixa eu ajeitar de novo, que eu esqueci. Espalito também, tá? Nada pra estirar, né? Vou mostrar o furinho. Nós vamos girar. Deixa eu me fazer a minha mão de fora. Pra encaixar. E furar mais. prestando atenção na frente. E vai ficar, tá? E acomodando, porque o... Então, por enquanto, assim, tá? Deixa eu ajeitar de novo, aquela assim. E... Empurrando o corpinho pra frente. Vamos fazer as orelhinhas. Aí eu dou um tempo em preto. Preto seja muito. Esse apontador, ele só não aceita cabelão, tá? Se botar cabelão, ele vai fondar. Só esses estilos mamusca... A orelhinha não é muito grossa, não é muito fina. Vamos acomodar a orelhinha. Na mesma direção, tá? Tomar cuidado pra não colocar uma pra frente, uma pra trás. Já vou deixar até o narizinho aqui pronto. Pra mim não precisar pegar no preto. O narizinho é um... Uma coxinha, tá? Tchau, preto. Deixa eu limpar a minha mão, gente. Vimpar a mesa. Se não... Vamos pegar agora um pão de pele. Bom, sempre que eu faço... É separadinho, tô diferente, ó. Se olhar, ó. Fica mais clarinho. Sempre que eu faço o focinho do Mickey ou da Minnie, eu acrescento na massa... Tom da pele, né? Um pouquinho de branco. Por quê? Se a gente fizer só com a massa natural, ele dá aquela transparência e escurece o focinho. Então... E também não coloca tão fino. Mesmo colocando um pouquinho do branco, tá? Um cortador de coração. Essa é a bola 25, tá? Pro cortador. É o segundo do menor para o maior, tá? Eu tiro o biquinho de baixo. Só o biquinho, tá? E vamos acomodar. Como tá fresquinho, não vou nem passar cola. Centraliza direitinho. Ajeita bem nas laterais. E a princípio é assim. Agora nós vamos usar 3 gramas por focinho. 3 gramas. 3 gramas por focinho. Ajeita bem na minha mão. Sova. E vamos fazer assim, ó. Eu já dou mais ou menos aquele formatinho, ó. Do focinho. Tá? Pra encaixar. Agora sim, eu vou passar a colinha. E vou encaixar bem aqui embaixo. Vamos acomodando. Eu espero que não desligue aí. E ontem, quando eu fiz 20 e poucos minutos, ele deu uma desligada. Tá? Ajeitamos aqui embaixo. Levantamos esse focinho, apoiando a mãozinha. E agora vamos fazer o corte da boquinha. E eu faço com esse lado da faquinha. Bem embaixo mesmo. A parte mais gordinha eu deixo pra cima. Ó. E dou uma levantadinha pra cima, ó. Com esse pincelzinho aqui, ó. Eu só ajeito. O cortezinho da boca lá dentro. Com uma esteca agulha. Eu faço a marcação da bochecha. Ó. E agora a gente vai ajeitar, ó. Tomando cuidado pra não deixar uma bochecha mais... Gordinha que é a outra. Tá? Vai ajeitando. Bem ajeitadinha a boquinha. Apesar de eu tirar bem a marca, daqui a pouco eu venho aqui e faço ela de novo, tá? Pra ficar um pouquinho da marquinha. Então, enquanto assim. Um pedacinho de vermelho, bem... Pouquinho, eu estou com pele mesmo, um pedacinho. Só pra quebrar aquele vermelhão. Mistura bem. E vamos fazer uma coxinha, ó. E vamos achatar ela, ó. O lado fino é o lado que a gente vai botar pra dentro. Fazemos a marquinha da língua. E com o pincel modelador, a gente vai marcar o furinho da bochecha, tá? Enquanto assim. Vamos afinar um pouquinho mais. Ou levantar um pouquinho mais aqui no narizinho ideal. E com essa mesma estequinha, eu vou fazer um furinho, né? Abaixou o narizinho, né? A gente levanta de novo. Ó. Agora a gente vai encaixar aquele narizinho. Não, não vai encaixar agora não. Eu vou botar o olho. Porque senão vai me dificultar. Vou centralizar o olhinho. O olhinho eu tô sem o código. Digo, veio de brinde da... Mônica Arte, tá? Aí ela me mandou um monte de olhinho adesivo. De brinde. Da LOL. Vai dar um mais lindo que o outro. Peraí. Olha, gente. Olha quantos de brinde. Olha isso aqui. Linda demais, né? Ela sempre manda bastante de brinde. Que é pra gente experimentar. E esses olhinhos resinados são muito fofos. A gente dá uma aprofundada nesse olhinho, tá? E agora a gente coloca o narizinho. Tomando cuidado pra não abaixar o focinho dela. Se não... Mas aí tem... Muito bonita, né? Sou apaixonada por... Desculpa, gente. Por... Meio. Agora com um pedacinho de branco... Nós vamos fazer a bolinha dela. Com um menorzinho mesmo, tá? O primeiro, né? Passar um grande ou não. Eu já era pra ter colocado antes de ter colocado a cabeça, tá? Esse seria o certo. É que eu esqueci. Mas dá pra... Pra ajeitar. Agora com um pouquinho mais de cuidado. Tá? Agora nós vamos colocar as manguinhas. E os bracinhos. É... Eu vou... Dar uma pausa pra eu pegar o molde da luvinha, tá? Peguei, gente. Tá? É... Vamos fazer as manguinhas. Deixa eu ver quanto que vai ser... Vai pesar. Uma grama. Uma grama. Gente, eu falei que tinha a cabecinha já adiantada, né? Aqui, agora acabou ficando a outra cabeça, mas tá bom, não amassou não. A gente vai na empolgação, montando, até esquece. Uma bolinha, a gente vai fazer um furinho, que é onde a gente vai encaixar depois o bracinho. Vamos posicionar de ladinho. Não vou botar aquele detalhezinho branco na pontinha da manguinha não, tá? Furinho. E vamos colocar de ladinho também. Que é pro furinho ficar pra baixo, tá? Agora, nós vamos tirar o bracinho, que eu achei que tinha acabado com o folheto, viu? Não acabamos com o folheto. Vamos abrir um rolinho pequenininho. Vamos deixar reservado. E com o branco nós vamos tirar a luvinha no molde, né? Sobra bem, tudo assim de massinha branca. E agora nós vamos tirar aqui. Ó, esse molde também é da Tabata, tá? O molde 3D da menina. Fica muito bonitinha ela. Mas é como eu falei pra vocês, se eu fizer uma peça, eu não uso o molde. Vai tudo sendo feito na mão mesmo. Mas se for lembrancinha, eu... O apontador, assim, que a gente faz muito pra vender. Vamos abrir também um buraquinho aqui na luzinha, tá? Ó. Vou botar a seguradinha de frente. Aí eu uso... Mas é bom vocês verem também no molde, porque... Vocês vão aprendendo a lidar com o molde, né? Porque eu quando comecei no biscuit, eu comprei... Eu comprei, assim, tanto molde... Que depois eu vi que não tinha necessidade de eu ter aquilo tudo. Encaixamos um bracinho. Só que eu vou jogar o cotovelinho pra trás. Vou dar uma dobradinha. E vou colar aqui na frente. Ó. Ajeito de novo aqui, ó. Então, fica assim, ó. Tá? Cola. Peraí que eu tô tirando cola. Cola. Peraí que eu tô tirando cola. Bem presinho. Bem presinho, tá? E vamos enfiar naquele buraquinho que a gente fez. Aí acomoda. Vamos jogar a cotovelinha pra trás. Aí tem duas opções aqui. Pode colocar as duas mãozinhas na mesma posição ou uma mãozinha na bochecha. Só que, ó. Tá descolando. Tá tudo muito fresco, né? Então, bora lá. A gente vai botar do jeito que a gente quer. Peraí. Já vamos dar dobradinha pra facilitar, tá? Fizemos isso. Vamos levar agora pro rostinho. Pressionar devagarzinho pra não amassar a luva e nem o rosto. Ajeita a cabecinha. Vê se tá tudo no lugar antes de... Então, assim, a mãozinha no rostinho, tá? E a mãozinha virada. Amo de proxão. Vamos botar agora uma assim na cabecinha dela. Vou botar agora uma assim na cabecinha dela. Tirar uma cabecinha do rostinho. Vou soltar. Eu gosto mais do outro lado. Deixa eu pegar aqui o outro. Gosto mais dessa forma, tá? Pra ela. Queira que é muito pequenininha. Ela teria que ser menorzinha. E também não uso grandão. Eu uso menor desse molde, tá? Mas isso aí é a gosto. Pode fazer ela rosa também. Se tiver tecido todo rosa, pode fazer com tecido rosa e depois vocês pintam com a tinta acrílica. Faz as bolinhas também. Depois eu faço a bolinha do porquinho dela também do laço. E vamos encaixar o lacinho. Tomando cuidado com a orelhinha não cortar. Então ela já tá toda pronta, tá? Ó. A cola depois a gente vai passar verniz. Não tem problema. Não me arrasem por causa das colas, tá gente? Eu faço muita lombança com cola. Mas se for uma peça que tem que ter cuidado, que não vai levar verniz, eu tenho mais cuidado. Tá bom? Então ela ficou já prontinha. Vamos fazer as bolinhas. Se eu fizer agora vai pra aquela. Vamos lá. Né? Mas eu vou fazer. Aí. Vou colocar o arroz pronto e depois de novo as ponte. Vamos lá. com as tequinhas mesmo. Com as tequinhas mesmo, com o cincialzinho eu vou fazer com ele. Vai ficar só maquiagem Pra quando estiver mais sequinho Vou fazer o corpinho Na manguinha também Tomando cuidado pra não borrar, tá? Já borrei ele no laço Já vou tirar também Não fica feio Deixa eu tirar aqui Cuidado pra calar a cinta móvel Aí a gente é obrigado a tirar tudo Vocês viram que a gente erra Tá sequinho A gente pode fazer com mais força Mas como tá fresco Pronto, agora a gente vai lá de novo Pronto Então terminamos Soltando Volta pra aqui Vou deixar a mão na carinha Fica bonitinho Com carinha de dengosa Gente, então terminamos essa Agora eu vou montar Uma princesinha Também apontadora Em massinha, tá? Mas eu vou separar em dois vídeos Tchau Olha como eu fiquei linda Tchau gente Fica com Deus Fica com Deus Obrigado.